Jornal da Manhã. Governo presente, futuro pra gente. RR Tecnologia, soluções em tecnologia e segurança eletrônica. Acesse RR Tecnologia ponto net. Se precisa de ferro para serralheria e construção, a Bahia Ferro é a solução. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM. No ar, pauta das sete, com Márcio Martins, Cabelinho e Luana Campos. Márcio Márcio Márcio. Sete horas em ponto, muito bom dia a todos vocês que estão sintonizados conosco, sete em ponto na capital baiana, hoje é sexta-feira, dia doze de abril de dois mil e vinte e quatro e na abertura desse programa dia doze, um dia muito especial pra todos nós, porque hoje a gente comemora o aniversário de cinquenta anos, né? Meio século do nosso repórter Cabelinho, essa grande figura, esse grande amigo, esse grande irmão de todos nós. Cabelinho, seja feliz, muitos anos de vida e saúde, no mínimo mais uma data como essa, né? De cem anos, no mínimo mais cinquentinha. Então, beleza, com muita saúde, muita paz pra você, pra sua família. Hoje eu quero dedicar esse programa ao repórter que com certeza cobre todas as paradas, futebol, jornalismo e tá sempre com o sorriso aberto, que a gente admira e gosta bastante. Aniversário de Cabelinho, o nosso repórter que tá na rua, daqui a pouco fala com a gente, programa dedicado a ele hoje. Daqui a pouco você vai ter muita informação pra gente, vamos acompanhar também, gente, uma situação que você vai saber a violência que tem tomado conta de alguns bairros, o tráfico de drogas, a briga de facções e a gente tem a o reforço do policiamento que tem invadido esses locais, a Rondesp tá chegando, só que eu tenho notado, eu vou até saber em breve, quando entrevistar o Marcelo Verna, se há uma mudança do comportamento, né? Da polícia no momento de abordar e chegar nessas comunidades, principalmente por conta de balas perdidas. O que que tá acontecendo? Tem muita briga de facção, a guerra pelo tráfico, pelo comando da boca de fumo e pelo eh ponto de venda e exploração daquela localidade pro tráfico. A polícia quando chegava logo de primeira eh e tinha já acontecido a briga de facções, uma bala perdida atingia um membro da comunidade e pode ter saído da polícia sim, mas normalmente os protestos era a polícia, polícia, polícia por causa do do estado que tá ali presente. Então me parece que a polícia tá chegando um pouco depois, espera o que tá acontecendo, depois vai pra cima, e toma as providências, é só um comportamento que eu tenho notado, não é nada que eu tenha estudado pra verificar, mas vou perguntar no momento certo ao secretário de segurança pública quando estiver conosco aqui no programa. No programa de hoje você vai ter informação do trânsito, previsão do tempo, vagas de emprego, tudo isso com a Luana Campos que chega já já conosco aqui do programa. Vamos falar de futebol, gente, começa o campeonato brasileiro, amanhã já tem o jogo do Bahia, domingo tem jogo do Vitória, o Bahia fora de casa, o Vitória em casa, o Internacional adversário tricolor, o Palmeiras que ontem venceu pela Libertadores e o o adversário rubro-negro e a gente vai ter daqui a pouco Guma Guedes e Nilson Luiz trazendo informações pra gente nesta manhã de sexta-feira. Já já também temos uma entrevista muito importante, né? Porque a gente às vezes não cuida dos olhos, depois da covid teve muita gente com problema oftalmológico e a gente vai falar daqui a pouco com um grande médico oftalmologista, doutor Luiz Espínola, tá aqui com a gente pra falar com você que é ouvinte do nosso programa, ele é especialista em cirurgia de catarata, a doenças do olho seco, ele é atual presidente da sociedade de oftalmologia da Bahia desde dois mil e vinte e um, diretor do Hospital Santa Luzia, Fundação Colômbia Espínola, professor também do serviço de residência da oftalmologia no Hospital Santa Luzia. Então, doutor Luiz Espínola, oftalmologista, vai tá conosco respondendo sobre catarata, sobre doença do olho seco e tudo que você quiser saber sobre os olhos, né? Ele vai tá aqui com a gente daqui a pouco. Teremos o aniversariante do dia nas ruas da cidade girando com a nossa equipe no Itapuamóvel e você participando com a gente. Pode vir pra cá falar conosco a nossa equipe tá à disposição de vocês e por falar em equipe à disposição vou trazer Luana Campos com as principais manchetes do programa de hoje as nossas linhas de comunicação pra você também fazer o programa com a gente. Sete horas quatro minutos Luana Campos, bem-vinda ao Pauta da Sete desta sexta-feira. Bom dia Luana. Olá Márcio Martins, bom dia pra você, bom dia também aos meus colegas em especial meu querido cabelinho, meu amigo, feliz aniversário, você é especial demais pra gente, viu sua alegria contagia, um privilégio pra gente poder conviver, poder dividir a vida com você, então feliz aniversário, curta muito o seu dia, viu? Mas antes bora trabalhar, né? Bom dia também a você que tá ouvindo o nosso programa, o Pauta da Sete aqui na Itapuam FM, obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia nesta semana, em especial nessa sexta-feira, hoje é sexta-feira, meu povo, graças a Deus, dia doze de abril de dois mil e vinte e quatro, nosso Pauta da Sete está no ar com muita informação pra você e claro contando também com a sua participação, como sempre, estamos esperando a sua mensagem de voz ou de texto no nove quatro zero quatro zero cem, quando for mandar o seu recado no WhatsApp, lembre de se identificar e mande recados objetivos, tá certo? É importante que você diga o seu nome e também mande mensagens de áudio com menos de um minuto de textos não muito grandes pra gente conseguir colocar o seu recado no ar, então nove quatro zero quatro zero cem é o nosso WhatsApp, estamos aqui à sua disposição esperando a sua denúncia, a sua pergunta pro entrevistado de hoje, doutor Luiz Espínola, médico oftalmologista, faça também o seu pedido, ajude a gente com o trânsito, como é que tá o trânsito em Salvador nessa manhã? A gente agradece demais a sua participação, nove quatro zero quatro zero cem é o nosso WhatsApp, nosso programa também é transmitido ao vivo todos os dias no YouTube, por onde você consegue participar através do chat, deixe seu like, se inscreva no canal, o programa fica gravado no YouTube se você quiser rever depois, não conseguiu ver agora, passa lá no YouTube que o programa fica gravado, pra você que não consegue ouvir pelo rádio nem pelo YouTube, baixe o aplicativo da Itapuã FM no seu celular e ouça lendo Pauta das Sete toda a nossa programação, siga também as nossas redes sociais, estamos no Instagram como Pauta das Sete, Márcio.MartinsADV, Cabelinho Oficial e Luana Campos RTV. E claro, acesse nosso site pautadasete.com.br pra você ficar mais informado ainda durante todo o dia e lembrando que por lá você também consegue mandar mensagem pra o nosso programa através do ícone do WhatsApp que leva sua mensagem direto pra nossa produção. Vamos então aos destaques para esta sexta-feira dia doze de abril de dois mil e vinte e quatro. Polícia apura morte de nove em acidente com ônibus na Bahia. Suspeitos de matar homem no corredor da Vitória são soltos. Filho de sargento é assassinado em Salvador. As vagas de emprego disponíveis no Cine Bahia para esta sexta-feira. Essas e muitas outras informações você confere aqui no pauta das sete. Cole com a Prefis no cuidado com as chuvas. Prefeitura de Salvador. É com você Márcio. Valeu beleza Luana. Lamentável né? Sobre todos os aspectos desse acidente lá em Teixeira de Freitas. A Luana traz detalhes já já e a gente vai comentar rapidamente sobre isso porque eh o motorista né? A gente já era aposentado e dá uma versão e pra o azar dele né? Depois que ele chora na entrevista e tudo mais a polícia desmente totalmente a versão dele. Ele disse que vinha alguém ultrapassando e tal. Luana explica melhor essa situação daqui a pouco que teve tivemos nove vítimas fatais nesse acidente com ônibus de turismo e ele pra azar dele tinha um motorista atrás filmando atrás do ônibus tendo em vista que chamou atenção a velocidade que esse motorista ia com aquele ônibus ali e aconteceu esse acidente a Luana Campos traz detalhes pra gente daqui a pouco. São sete horas oito minutos sete e oito eu vou às ruas vou com cabelinho girando pela cidade o Itapuamóvel tá me chamando manhã de sexta-feira o aniversário antes do dia tá na área cabelinho parabéns bom dia cabelinho. Opa meu querido amigo Márcio Martins meu amigo meu irmão a palavra é uma só viu Márcio gratidão não canso de falar essa palavra bom dia pra você Márcio bom dia pra toda a nossa equipe bom dia pra você ouvinte do pauta das sete muito obrigado é verdade Márcio chegar a completar comemorar cinquenta anos de idade né graças a Deus com saúde com alegria tendo uma base em nossa vida que é a base da minha família minha esposa meus filhos né ter a minha segunda família que a família Itapuam FM aí a gente engloba tudo né a parte musical né também a parte do pauta das sete a nossa parte também dos galácticos então só gratidão 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 e gratidão olha Márcio a gente começa então o nosso pauta das sete de hoje na manhã desta segunda segunda-feira o que seu maluco sexta-feira doze de abril falando ao vivo Márcio aqui na região da Avenida Tancredo Neves tem um ouvinte né do Acorda Meu Povo trabalha aqui na região da Avenida Tancredo Neves aí me mandou uma mensagem dizendo o seguinte cabelinho se você puder faz uma matéria naquela passarela ali né entre a Copiarte do lado de cá aonde eu estou e do outro lado é o Mundo Plaza você conhece muito né Márcio essas duas torres aqui bonita do Mundo Plaza e do lá conhece né Márcio? Conheço bem bem com certeza e do lado de cá né é a Copiarte o que é que acontece Márcio tem uma passarela aqui eu tô aqui há quase quinze minutos esperando o pauta das sete começar meu amigo não vi um homem principalmente uma mulher atravessando essa passarela ouvindo no Mundo Plaza em direção aqui a Copiarte ou daqui da Copiarte a direção do Mundo Plaza o que a gente vê são alguns moradores de rua né infelizmente né aqui na passarela não tem uma moradia que é que vai fazer dormir né ou quem sabe até passar o dia inteiro aqui na passarela essa mesma aqui que eu falo tô aqui com a pessoa que trabalha aqui na região prefere não se identificar amigo bom dia obrigado por falar aqui com a gente o que a gente vê aqui essa passarela é isso aí o dia todo é como diz no ditado popular um elefante branco não é isso ouvinte bom dia bom dia exatamente isso aqui as mulheres evitam de passar nessa passarela com medo é muito morador de rua usuário de drogas então essa passarela durante o dia é um elefante branco poucas pessoas usam isso aí pra tá atravessar o lado preferem até atravessar a pista se arriscar do que passar por essa passarela pra evitar de ser assaltado é uma passarela que às vezes o o meliante espera do outro lado espera a pessoa chegar no meio aborda e rouba já vi muitos assaltos aqui assim acontecendo assim então é um pouco arriscado e se arrisca mais é um homem que mais coragem do que uma mulher e eles também assaltam mais mulheres é isso exatamente que acontece aqui nessa região ouvinte e sem falar também naquela coisa de aquele grupo grupo de mulher também é arriscado mas mas grupo de homem fazendo aqui né no caso atravessando de um lado pro outro é grupo tem que ser de grupo até mesmo evitar um assalto exatamente é junto é dificulta mais eles né a abordagem deles mas uma pessoa só realmente é muito perigoso aí quando tem aquele grupo de homens é aí alguma mulher se arrisca no caso atravessar exatamente para a pessoa pergunta se pode acompanhar pelo menos pra passar porque é isso aí eles estende é esteira não é aquela esqueci o nome falho o nome agora ali pra dormir ali então atrapalha muito papelão né qualquer coisa que lençol rede essa semana mesmo eles estenderam a rede foi mesmo rapaz e pra pessoa passar de que se se abaixar ali mesmo naquela posição que você tá vendo ali exatamente fazer isso então passa aquela cobertura exatamente você tá vendo aquele deitado ali quando tava chovendo eles ele botam a rede e desde ali agora me diga uma coisa ouvinte além da falta de segurança a iluminação durante a noite tá realmente funcionando as lâmpadas ou apagadas rapaz hoje em dia tá funcionando mas é muita visibilidade é muito pouca é muito pouca porque antes eles roubavam muitos fios aqui era a prefeitura que você tava num dia no outro dia tava sem fio a iluminação precária mas hoje em dia a iluminação tá mas ainda é muito precária. Falta segurando. Exatamente com certeza. Você atravessa sempre aí amigo? Rapaz eu revito é só se tiver extrema necessidade pra fazer um pagamento de uma lotérica de um banco assim mas é é muito difícil. Amigo obrigado por falar com a gente viu? Valeu cabelinho valeu Márcio tamo junto. Valeu tá aí Márcio relato ao vivo aqui na Avenida Tancredo Neves né no comecinho aqui da Avenida da Avenida Tancredo Neves aqui tem tem de tudo né? Tem a Copiácio desse lado do outro lado é o Mundo Plaza e aí o relato desse ouvinte nosso aqui não é a mesma pessoa claro que falou comigo no programa hoje pedindo pra gente vir aqui é por esse motivo que estamos aqui passarela aqui deserta é aquela coisa o elefante branco tá aqui ó a gente tá aqui quase em vinte minutos né? Antes do programa começar e aí não vi uma pessoa atravessando de um lado pro outro nos dois sentidos aqui. Então é isso Márcio não só aqui eu acredito que outras passarela de Salvador deve tá passando por esse mesmo problema problema eu volto Márcio daqui a pouquinho no giro do nosso Itapó Móvel direto das ruas de Salvador para o nosso Pauta das Sete segue daí. Valeu tá aí o cabelinho trazendo portanto informações aí coisas que às vezes a gente não nota né? Que o passa ali sempre e vejo que a passarela tá ali e não tem um parado né? Pra observar essa situação mas é uma reclamação justa que a gente precisa eh passar pras autoridades que às vezes também não identifica esses problemas que são eh realmente pontuados por quem tá ali vendo isso acontecer todos os dias. Sete horas quatorze minutos cabelinho volta daqui a pouco no nosso programa Pauta das Sete porque agora eu vou trazer a Lona Campos com a informação do trânsito na capital como é que tá o trânsito em Salvador Lona. Informações do trânsito. De acordo com as informações da Transalvador as principais vias da cidade já apresentam trânsito intenso nesta manhã de sexta-feira. Nas últimas doze horas a Transalvador registrou dois acidentes sem feridos na capital baiana. Com você Márcio. Valeu Luana. Olha daqui a pouco o a gente vai ter informação sobre a saídinha de presos viu? O presidente Lula contrariou o congresso, manteve as saídinhas com um veto que vai ser novamente analisado pelo congresso, mas a saídinha pros presos tá mantida pelo presidente da república. Daqui a pouco que o Yuri Hudson traz mais informações com relação a essa informação. Gente, é lamentável que existam pessoas com mentes tão monstruosas, né? Agora pela manhã um carro com alguns cachorros dentro, né? Alguns cães dentro, tá abandonado esse carro ali próximo da rua Cônigo Pereira, uma daquelas transversais ali nas sete portas, uma rua sem saída, é um Fiat Uno com os cachorros desde quarta-feira sem comida, sem bebida e alguns até me parece que fizeram um procedimento, alguma coisa nesse sentido, uma cirurgia ou coisa parecida, os cachorros lá, uma fedentina, ninguém sabia o que era, quando foram olhar tinha alguns cachorros dentro, é e agora que o corpo de bombeiros vacionado chegou por lá pra que adote providências, pra identificar o dono do veículo, se foi ele que deixou lá, se foi alguém que deixou, se tem câmera de segurança, mas é lamentável situação dos cães que foram abandonados naquela rua ali, uma rua eh transversal sem saída, próxima a Cônigo Pereira que é principal ali das sete portas, que que monstruosidade meu Deus. Sete horas dezesseis minutos, Blona Campos, previsão do tempo em Salvador. Previsão do tempo. A previsão para esta sexta-feira em Salvador é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas. A temperatura neste momento em Salvador é de vinte e cinco graus. A chance de chuva é de sessenta por cento, com temperatura mínima entre vinte e cinco e máxima de trinta graus. Esta previsão deve permanecer por todo o final de semana com até sessenta por cento de chances de chuva. É com você, Márcio. Valeu, beleza, Luana Campos, daqui a pouco a gente vai pras vagas de emprego, agora o Gilton Silva da Liberdade manda mensagem pra gente, é nosso vinte reclamando de uma sinaleira que tá quebrada na perro no bairro do Pero Vaz, não é isso, ô Gilton? Bom dia, Márcio, bom dia, Luana, bom dia a todos do Pato das Sete, que é Gilton Silva do bairro da Liberdade. Ô Márcio, tô aqui mais uma vez, meu irmão, pra voltar a minha reclamação, a Transalvador, a Sinaleira, em frente ao ao Pero Vaz ali, centro Pero Vaz, continua a quebrada, Márcio, entendeu? Atenta aí o pessoal da da Transalvador ali, porque no horário de pico ali, o trânsito fica, fica super confuso ali naquela região. Valeu, Márcio, obrigado pelo espaço. Valeu, obrigado a você, mais uma vez, fazendo reclamação, a gente espera que a Transalvador resolva esse problema. Sete e dezoito, Luana Campos, vamos falar da Bahia Ferro, Luana. Precisa de ferro para serralheria e construção? A Bahia Ferro é a solução. Vergalhões, telas, treliças, tubos, chapas, telhas e muito mais. Na Bahia Ferro, você encontra preço baixo e variedades para a obra da sua casa, sua empresa ou serralheria. Venha conferir, Bahia Ferro, zap, três três noventa, onze onze. Valeu, beleza, Luana Campos, o Sérgio da Vasco da Gama reclama de moradores de rua na passarela do bairro, também na Vasco da Gama. Cabelinho trouxe a matéria ali, eh, no centro comercial da cidade, né? No centro empresarial da cidade e agora o Sérgio da Vasco da Gama também diz que tem moradores de rua na passarela da Vasco da Gama, não é isso, Sérgio? Mandou mensagem pro nove quatro zero quatro zero cem. Márcio, bom dia, bom dia pra toda sete. Sérgio da Vasco da Gama. Esse problema que Cabelinho tá falando, eh, eu fico preocupado aqui na Vasco da Gama, com toda a reforma que teve aqui na Vasco da Gama, a Vasco da Gama tá linda, acho que precisava essa reforma, mas existe muitos moradores de rua também, aqui nessa passarela, principalmente após a Perini, e eu acredito que isso vai tirar o brilho dessa, dessa estrutura que fizeram aqui. Tá certo, Sérgio, obrigado, mais uma denúncia feita aqui no nosso programa, a gente vai passar pras autoridades. Muito obrigado, Sérgio, pessoal da Vasco da Gama também, que tá ouvindo a gente aí. Sete e dezenove, Lona Campos, com as vagas de emprego nesta sexta-feira. As vagas de emprego que estão disponíveis pelo Cine Bahia para esta sexta-feira em Salvador. Duas vagas de estágio para auxiliar contábil, ensino superior incompleto em ciências contábeis a partir do quarto período, bolsa de oitocentos e setenta e seis reais. Tem também três vagas para mecânico de automóvel, ensino fundamental completo, experiência mínima de quatro meses na função, salário de mil e setecentos reais, mais benefícios. Quinze vagas para vendedor porta a porta, ensino médio incompleto, experiência mínima de três meses na função, salário de mil quatrocentos e doze reais, mais benefícios. Outras vagas também estão disponíveis e o candidato interessado deve buscar atendimento em uma das unidades do Cine Bahia. É com você, Márcio. Valeu, beleza, Lona Campos, que volta já já com a gente, são sete horas e vinte minutos, sete e vinte, eu vou encaminhar pra todos, de todos vocês, as mensagens que estão chegando pro cabelinho, mensagens aqui, várias mensagens, as pessoas até nem têm se identificado, mas deixando todo esse carinho pelo aniversário do nosso repórter Cabelinho, que tá com a gente aqui no dia a dia, beleza? Então, muitas mensagens chegando, muitas sem identificação, mas com certeza com muito carinho pra o nosso repórter, a gente vai passar todas elas pra ele durante o dia de hoje. Sete horas, vinte minutos, sete e vinte, é com você, Lona Campos. Onde tem nossa gente, tem governo do estado presente, escute só, governo presente na saúde em Guanambi, com a reforma do hospital regional, como trinta novos leitos de ortopedia, trazendo saúde de qualidade para mais perto de quem mais precisa. E tem o nosso governo presente também em Ituaçu, com os novos equipamentos para a unidade básica de saúde e a reforma do hospital da cidade. A educação avança com novas escolas de tempo integral, que estão chegando em Erico Cardoso, Ituaçu e Candiba, um modelo de referência no país, com até cinco refeições diárias para os estudantes. Com o Bolsa Presença, que garante os alunos na sala de aula e uma ajuda de cento e cinquenta reais por mês para as famílias. E mais, a terceira etapa da adutora do algodão em Lagoa Real foi concluída e já está levando água de qualidade para quem mais precisa. E se prepare que vem muito mais por aí, porque na Bahia é assim. Governo presente, futuro pra gente. Valeu, beleza, Luana Campos, que volta já já com mais notícias, sete vinte e dois, daqui a pouco, teremos o bloco do esporte e também uma entrevista com o doutor Luiz Espínola, oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e doenças do olho seco. Ele fala com a gente já já sobre cirurgia de catarata, doença do olho seco e você pode ficar à vontade pra fazer pergunta ao nosso entrevistado no programa de hoje. Eu vou até Brasília, vou com Yuri Hudson. Olha, o presidente Lula contrariou o Congresso e mantém as saídinhas pros presos, hein? Yuri Hudson traz mais detalhes, fala Yuri. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva vetou parcialmente o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. A chamadas saídinhas tinham sido proibidas por um projeto de lei aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado com uma boa margem de votos. A proposta seguiu para a análise do presidente que vetou parcialmente a medida. O texto do Congresso restringia em definitivo a saídinha para presos. Essa benesse só era permitida para detentos do semiaberto para a realização de cursos profissionalizantes, ensino médio e superior. Já as visitas à família em datas comemorativas ficou vedada pelo projeto de lei e é justamente esse ponto que o presidente decidiu vetar, ou seja, excluir do projeto. É que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional no sentido de permitir a saída dos presos que se encontrem no regime semiaberto para visitar as famílias, porque nós entendemos que a proibição atenta contra valores fundamentais da Constituição. Agora o veto será analisado por deputados e senadores que poderão manter ou derrubar a decisão do presidente. Assim como no caso da desoneração, esse projeto também contou com uma aprovação dentro do Congresso com uma larga vantagem de votos, o que sinaliza que o veto será derrubado. Um dos entusiastas da matéria, deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, sustenta que o fim das saídinhas dará mais segurança para a população. Porque nós temos casos que a média é de cinco a seis por cento dos presos que saem não voltam e muitos desses cometem crimes. Então por que facilitar? Se um por cento não voltar já é muito. Porque nós não podemos colocar a vida em risco de pessoas de bem da sociedade colocando essas pessoas com a possibilidade de virem a prejudicar a sociedade. Ainda não há data de quando esse tema será analisado em uma sessão do Congresso Nacional de Brasília, Yuri Hudson. Valeu, beleza, Yuri Hudson, mas vai ser derrubado sim, porque é a vontade do Congresso que não haja saídinha dos presos, né? Sete horas vinte e cinco minutos, sete e vinte e cinco, Luana Campos, com você, Luana. Em uma cidade do tamanho da nossa, cuidar das pessoas é um desafio. Por isso, a Prefeitura de Salvador é a que mais investe em ações sociais no Nordeste e agora ela está com uma novidade que vai melhorar a vida de muito mais gente. É o programa Vida Nova, o maior programa social da história de Salvador. São vinte e cinco ações integradas e mais de duzentos milhões de reais em projetos voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem ampliação da equipe de serviço especializado de abordagem social para acolhimento de pessoas em situação de rua, a entrega de novos abrigos, o pagamento do aluguel social, a distribuição de refeições gratuitas, cursos profissionalizantes para ajudar a entrar no mercado de trabalho, kit enxoval para as futuras mamães e muito mais. O programa Vida Nova chega para levar dignidade e esperança para quem mais precisa. Prefeitura de Salvador cuidando da gente, colada com a gente. Valeu, beleza, Luana Campos, sete horas vinte e cinco minutos, a gente vai agora para o bloco do esporte trazendo informações porque começa enfim o campeonato brasileiro, né gente? Amanhã tem Internacional e Bahia no Beira Rio, domingo tem um jogão também, só que aqui, né? Na no Barradão, Vitória e Palmeiras, eu vou começar com esse jogo, falando com Guma Guedes, o repórter bom de bola sobre o rubro negro, que teve uma semana de preparação depois da conquista do título e pega uma pedreira domingo, Palmeiras que ontem ganhou na Libertadores por três a um, o Liverpool do Uruguai. Repórter bom de bola, Guma Guedes, bem-vindo ao Pauta da Sete, bom dia. Muito bom dia, Márcio, bom dia para toda audiência sintonizada e conectada com o programa Pauta das Sete. Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM. Olha só, Márcio, torcedor rubro negro e ouvinte da noventa e sete ponto cinco. Acabaram os ingressos para Vitória e Palmeiras, isso mesmo, os ingressos estão esgotados e o jogo de estreia do rubro negro na série A do futebol brasileiro de dois mil e vinte e quatro será com lotação máxima. Esse duelo será no próximo domingo às dezoito e trinta no barradão será o jogo que vai finalizar a primeira rodada da competição e o técnico Léo Condé trabalhou com o time que vai entrar em campo no próximo domingo. O treinador rubro negro ainda terá o treino desta sexta-feira, será o penúltimo dia de atividades antes da partida. No sábado será realizado o treino a pronto onde Léo Condé vai relacionar os vinte e três atletas que seguirão na concentração Vidigal Guimarães para o jogo do próximo domingo. E o Vitória confirmou a vigésima segunda contratação da temporada que foi oficializada pelo clube nesta quinta-feira, inclusive tem vídeo nas redes sociais oficiais do rubro negro com a apresentação do zagueiro Bruno Uvini, que já chegou na toca do Leão para disputar vaga na defesa rubro negra, que já tem vaga de Leonardo, Cambutanga, Cristian Zapata e Reinaldo. João Vitor também fazia parte desse elenco, parte desse sistema defensivo, só que o João Vitor terá o seu contrato prorrogado com vitória, mas será emprestado a equipe do Mirassol para disputa do campeonato brasileiro da série B. Com relação a Wagner e Leonardo, vem sendo sondado aí por clubes como Atlético, Paranaense e Flamengo, jogador que tem uma multa recisória de vinte e seis milhões de reais e o rubro negro que tem cinquenta por cento dos direitos econômicos do atleta. Com relação ao atacante Keno do Fluminense, ainda está no campo das especulações, se ele vai jogar ou não do Vitória, a gente vai saber disso nos próximos dias. De Vitória eu fico por aqui, mas a noite a gente volta com mais informações do Colossal no nosso programa Panorama Rumbro Negro aqui na Itapu FM noventa e sete ponto cinco. Valeu, grande abraço a todos e até mais tarde. Valeu, beleza, Guma Guedes com a gente, sete horas vinte e nove minutos, sete e vinte e nove, Luana Campos, vamos falar da Brumac na Barão de Cotegipe, com estacionamento próprio de graça, Luana. Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia, estacionamento próprio e grande variedade de marcas e produtos. Brumac, especializada em materiais elétricos de alta e baixa tensão. Rua Barão de Cotegipe, número cento e dez, calçada, telefone vinte e um zero nove quatro quatro cinco cinco. Materiais elétricos de qualidade, só na Brumac. Valeu, beleza, Luana Campos, agora é hora de falar do Bahia que joga amanhã, dezoito e trinta, em tanto Bahia quanto Vitória, os dois jogos serão dezoito e trinta, a nossa jornada começando uma hora antes, dezessete e trinta, no final de semana teremos jogos, portanto, sábado e domingo, o repórter Nilson Luiz traz aí as notícias do tricolor pra enfrentar o Internacional, estreia da Copa no Campeonato Brasileiro, depois tá classificado na Copa do Nordeste. Repórter eletrizante, bom dia. Bom dia, é, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Márcio Martins, bom dia pra toda a equipe do Pauta da X7, grande abraço a todos, ótima sexta-feira. Olha, Márcio, o Bahia faz um treinamento hoje à tarde, segunda programação oficial do clube e logo depois embarca para Porto Alegre. O Bahia joga amanhã, sábado às dezoito e trinta, na Beira Rio, contra o Internacional. Será o primeiro jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro. O atacante Everaldo está à disposição do técnico Rogério Senna e deverá voltar, deverá ser relacionado para o jogo de amanhã. Rogério Senna tem todos os jogadores à sua disposição e deve jogar com força máxima na largada do Campeonato Brasileiro. Treino hoje à tarde e depois viagem para o Rio Grande do Sul. O Bahia deve manter aí a base dos principais jogos com força máxima, já que o Internacional é muito difícil, um jogo difícil para o Esporte Clube Bahia. Arbitragem já está definida pela CBF, Rodrigo José Pereira de Lima. Esse árbitro é pernambucano. Ele apitou o Bavi na Arena Fontenova pela Copa do Nordeste. O var do jogo, o var principal, será Rodrigo Guarizio Ferreira do Amaral de São Paulo. É, e o Bahia também ontem à noite confirmou oficialmente a contratação de Carlos Depena. O jogador fez exames médicos, está contratado oficialmente pelo Esporte Clube Bahia, só esperando agora a definição junto ao BID da CBF. Ontem à tarde o Internacional acabou divulgando a rescisão de contrato com Carlos Depena, que é o novo reforço Bahia. Meio atacante, canhoto, é um jogador que joga pelo meio e alimenta os atacantes. Uma contratação para o meio campo do Esporte Clube Bahia. O Bahia também deve oficializar também os novos, as novas camisas para a disputa do campeonato brasileiro, né? O Bahia tá se preparando para o lançamento dos novos uniformes do Tricolor. O sub-20 do Bahia se prepara para o jogo contra o Cruzeiro, já que a equipe venceu o Fluminense eh nesta semana no Rio de Janeiro, o time do técnico Rogério Ferreira vem se preparando e a prioridade eh da base do Tricolor, o Bahia fazendo uma boa campanha e quebra esse jejum negativo nas disputas das categorias de base do Esporte Clube Bahia. O Bahia vai com força máxima, joga amanhã contra o Internacional, retorna domingo e terça-feira tem outro jogo difícil. Série A sempre são jogos difíceis, vai pegar o Fluminense, terça-feira nove e meia da noite na Arena Fonte Nova. Logo mais eu volto às nove da noite, hoje tem um cem por cento Bahia das nove a dez falando tudo do Tricolor. Grande abraço e bom dia. Valeu Nilson, bom dia, até mais tarde com o programa que você apresenta das nove às dez, cem por cento Bahia. Valeu? Guma de oito às nove com panorama rubro negro. Luana Campos sete trinta e três vamos falar da Vapt Bluntintas, Luana. Vai pintar? Pinte na Vapt Blu. Grandes marcas, variedade de produtos e equipe especializada. Siga as redes sociais, arroba Vapt Blu Tintas e aguarde. Vem aí a maior loja de tintas do Nordeste. Valeu, beleza, Luana. Sete e trinta e três eu vou às ruas, vou com cabelinho girando pela cidade, tá por onde cabelinho? Muito bem, Márcio, de volta mais uma vez com o nosso Itapomóvel no giro do nosso Itapomóvel nessa manhã bonita, manhã de sexta-feira. Olha, Márcio, trânsito nesse momento na região, no final ali da Avenida Paralela, pra quem vai pegar sentido rodoviária e também no sentido viaduto Nelson Daia, nesse momento muito lento por conta ali daquele cruzamento entre, né, Avenida Madeireira Brotas, quer dizer, Avenida não, Madeireira, Madeireira Brotas, pra subida também do viaduto Nelson Daia. Outro engarrafamento mais na frente é o viaduto, é ali na região da rodoviária por conta da obra, uma grande obra tá acontecendo ali em frente ao shopping da Bahia e na rota do abacaxi, no sentido pra quem vai pegar sete portas passando pela Avenida Heitor Dias, nesse momento totalmente livre. Eu volto, Márcio, daqui a pouquinho, no giro do nosso Itapomóvel, direto da rua de Salvador, para o pauta das sete, Márcio. Valeu, Cabelinho, sete e trinta e quatro, Luana Campos, vamos falar da AR Tecnologia, líder em tecnologia na Bahia, Luana. Está precisando de tecnologia de ponta para sua casa ou empresa? Então conheça a RR Tecnologia, as soluções mais modernas em tecnologia e segurança eletrônica. Casa inteligente, CFTV, fechaduras digitais, redes, informática, Wi-Fi, sites, controle de acesso e muito mais. Vem ser feliz com a líder, acesse RR Tecnologia ponto net. Valeu, Luana, sete e trinta e cinco agora, depois do intervalo, a gente vem com a entrevista com o doutor Luiz Espínola, oftalmologista, falando sobre cirurgia de catarata, doenças do olho seco e tudo que você quiser saber desta área. A gente volta já, é rapidinho depois do intervalo. Na hora de construir ou reformar, lembre, material elétrico é na Brumac, todas as marcas consagradas, as melhores condições comerciais, estacionamento próprio, ambiente climatizado e profissionais qualificados. Venha para número um em materiais elétricos. Agora, com alto atendimento para facilitar ainda mais o seu dia a dia. E tem mais, na Brumac você encontra também toda a linha de água, esboto e acessórios da Amanco. Brumac, varão de Cotegipe, casada. Pra quem é de Salvador, o que é um governo presente? Pra mim é um governo que respeita nossas raízes e que incentiva a nossa cultura, porque é diferenciada. É, quando a gente une combate ao racismo com apoio à nossa cultura, todo mundo se encanta. O verão mesmo foi sucesso, com seis milhões e meio de turistas na Bahia e quase dez bilhões injetados na economia. Porque na Bahia é assim, governo presente, futuro pra gente. Compre na Bahia Ferro, é preço baixo e qualidade pra você. Compre na Bahia Ferro, para depois você não se arrepender. Tem qualidade, entrega rápido. Ferro para a sua construção, na sua casa, no seu tempo, essa a gente entrega. Com rapidez para a sua. Bahia Ferro, Zap, sete um, trinta e três noventa, onze onze. Salvador nunca esteve tão preparada pras chuvas. A Prefis trabalhou em toda a cidade. Foram cento e noventa contenções de encostas, instalação de sirenes, alertas por SMS e muita tecnologia como o mais avançado centro de monitoramento do Nordeste. Tudo isso sabe pra quê? Pra dona Ana dormir tranquila e até a não precisar sair de casa às pressas. Faça a sua parte e vamos juntos enfrentar as chuvas. Prefeitura de Salvador. Se você vai construir ou vai reformar, não vacile na hora de pintar. Seja verde, amarelo, vermelho ou azul, sua tinta está na parte de blu. Se você é pintor, arquiteto ou decorador, cliente da Puba ou Aracaju, excelente atendimento. Com entrega e domicílio, você vai encontrar na Vapt Blue. Vapt Blue Tintas, Pituba, Boca do Rio, Estrada do Coco e Aracaju. Vapt Blue. Está precisando de tecnologia de ponta para a sua casa ou empresa? Então conheça a RR Tecnologia, as soluções mais modernas em tecnologia e segurança eletrônica. Casa inteligente, CFTV, fechaduras digitais, redes, informática, Wi-Fi, sites, controle de acesso e muito mais. Vem ser feliz com a líder. Acesse RR Tecnologia ponto net. RR Tecnologia, líder em tecnologia na Bahia. Para quem é de Salvador, o que é um governo presente? Para mim é um governo que está junto com a gente da hora de plantar até a hora de vender, né? Porque isso isso produz resultado pra gente, pra nossa família, pra tudo. É, o trabalho do governo do estado gera renda e fortalece a economia das comunidades rurais. E pra brotar água de qualidade, o governo garante mais abastecimento no campo e na cidade. Porque na Bahia é assim. Governo presente, futuro pra gente. Vai começar o Brasileirão e a Bahia é o estado do Nordeste com dois representantes. No sábado, o tricolor de aço encara o Internacional na Arena Beira Rio e no domingo, o rubro-negro pega o Palmeiras no barradão. Vamos torcer juntos, galera. E a equipe dos galáticos entre campo às cinco e meia da tarde e segue a líder. Galáticos, o nome da rádio? Itapuep. Itapuã FM Esportes. Oferecimento, com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga, arroba Pitu e torça junto no Instagram. Penta com moderação, o baratão autopeças, cada dia mais perto de você. Vai pintar? Pinte na Vapt Blue. Vodka Eslova, a melhor do Brasil. Mistura que eu gosto. Elétrica Capital, materiais elétricos e construção. Prefeitura de Salvador, colada com você no combate a dengue. Pet Nacional ponto com. Apet dos brasileiros. Crie sua conta agora. A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta. Acesse arroba Clínica Matarazzo. ITS Brasil, excelência em internet. Total atacado, o maior e mais completo atacado da Bahia. Parque Shopping. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Voltamos a apresentar Pauta da Sete. Sete horas quarenta minutos, sete e quarenta. Voltamos aqui no Pauta da Sete. Gente, daqui a pouco, o doutor Luiz Espino, que já tá conosco na linha, tá aguardando aqui a entrevista. Ele é oftalmologista e fala com a gente já já. Antes, a Luana Campos tem informação que que a gente tá acompanhando, a polícia agora tá apurando. Nove pessoas morreram e mais um acidente com ônibus. isso aconteceu aqui na Bahia, na região de Teixeira de Freitas, né isso, Luana? Isso mesmo, Márcio. O tumbamento de um ônibus de turismo nessa quinta-feira na BR cento e um, próximo ali a Teixeira de Freitas, provocou a morte de nove pessoas. Outras vinte e três ficaram feridas e apenas dois motoristas saíram ilesos do acidente. O veículo havia saído do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, aqui na Bahia. A investigação está em curso. O delegado à frente do caso contesta a versão inicial apresentada pelo motorista de que tentou desviar de um veículo que fazia uma ultrapassagem na pista. Um vídeo que se opõe a esse depoimento deve ser usado pela Polícia Civil no inquérito. Para o delegado do caso, não há registro de ultrapassagem como indicado pelo motorista. Os corpos das vítimas estão no Instituto Médico Legal da cidade, à espera de parentes e dos representantes da empresa de ônibus para fazer o translado para o Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil acompanham esse caso. Bahia, governo presente e futuro pra gente. Com você, Márcio. Valeu, beleza, Luana, já tá conosco doutor Luiz Espínola, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e doenças do olho seco, atual presidente da Sociedade de Oftalmologia da Bahia desde dois mil e vinte e um e diretor do Hospital Santa Luzia, também é professor do serviço de residência e oftalmologia do Hospital Santa Luzia. Doutor Luiz Espínola, um grande abraço, obrigado por estar participando do nosso programa, respondendo aos nossos ouvintes, tirando muitas dúvidas, seja bem-vindo ao Pauta da Sete, bom dia. Ô Márcio, muito bom dia pra você, pra toda a equipe da Itapuã FM, queria deixar um abraço pra Luana, pra você, pra meu amigo Nilson Luiz e já que o programa é dedicado, né? Aniversário do cabelinho, então meu amigo, muita paz, saúde, força, você é um cara muito carismático, eu acompanho, eu vi o Márcio muito a Itapuã, adoro futebol e não perdeu. Tá sempre no barradão, né doutor? Volta e meia, eu tô lá sim, viu? Eu gosto muito. Já me deram, já denunciou o meu time, já denunciou o meu time. Já me deram a ficha, viu? Parabéns aí pelo título. Obrigado, obrigado. Doutor Luiz Espínola, o que é catarata e como é que ela afeta a visão? Ô Márcio, é o seguinte, a catarata é uma doença que todos nós que demos a sorte de viver mais tempo, vamos ter, porque a gente nasce com a lente orgânica dentro do nosso olho e com o passar dos anos ela vai se desgastando, então a gente vai perdendo a transparência e a visão ficando opaca, então a catarata é uma doença normal de se ter com desgaste e envelhecimento. Sorte que existe um tratamento muito seguro hoje, que é feito milhões de vezes por ano, no mundo todo, então os médicos aprenderam muito com a doença, os equipamentos evoluíram muito também, então a catarata é uma doença muito comum e que atinge muito mais os idosos, podendo acontecer em outros casos, em pessoas mais novas, né? Por infecção, por acidente e tal, mas o comum é ir mais em idosos. Entendi, doutor. Quais são os principais sintomas que indicam a necessidade de uma cirurgia de catarata? Principalmente quando a pessoa percebe a diminuição da visão, então a pessoa percebe que a visão de longe já não está mais como já foi um dia, o grau do óculos de repente começou a mudar demais, então esses são os sintomas, o paciente comumente chega ao consultório dizendo que, doutor, a minha visão ficou um pouco nublada nos últimos meses, minha visão está borrada, não consigo mais ver da minha janela aquilo que antes eu via, né? A distância. Então, as dificuldades visual, a primeira coisa que se perde é a qualidade da visão e aí se o paciente não procurar tratamento, ele vai perdendo a capacidade de enxergar. A catarata é a primeira causa mais comum de perda visual no mundo, mas por sorte é uma causa que pode ser repetida se for atendida e tratada a tempo. Certo, como é essa cirurgia, doutor, qual o procedimento e quais são os cuidados no pós-operatório na cirurgia de catarata, doutor Luiz Espínola? A cirurgia, que às vezes o nome cirurgia, quando a pessoa fala em anestesia, em cirurgia, se assusta um pouco, mas a cirurgia de catarata, graças a Deus, é uma cirurgia muito segura. Eu não concordo muito com alguns médicos que falam que a cirurgia é simples, não existe cirurgia simples, né? Então, assim, se tratar um olho, que é um órgão pequeno, usando microscópio, sempre é uma cirurgia complexa, porém, graças a Deus, é bem segura. Você, o médico, vai, é mais importante até do que a cirurgia em si, a indicação. Um bom médico sabe indicar a hora certa de operar, nem precoce demais, nem tardiamente demais. Então, a cirurgia é feita com todo cuidado, de curso no microscópio, o paciente não sente dor, desconforto durante o tratamento, porque o paciente é anestesiado. Muitas vezes o paciente sai sem curativo, já começa a perceber essa mudança na visão do mesmo dia, recebe alta pra ir pra casa no mesmo dia, e os cuidados pós-operatórios são muito simples hoje. Já que as máquinas evoluíram, as cirurgiões evoluíram, então os resguardos são mínimos, massa. É não pegar peso, não se pode ficar coçando os olhos, obviamente, né? Tem que respeitar o uso dos medicamentos antibióticos, colírio, né? Colírio antibiótico. Por outro lado, antigamente as pessoas tinham medo de ir à cozinha, a fumaça. Hoje em dia, a gente até permite o paciente frequentar um lugar de calor, sair pra passear, usar um óculos escuro pra proteger do vento e do sol. Os resguardos hoje são bem mais simples do que já foram em outra hora, entendeu? Entendi. Estamos conversando com o doutor Luiz Espínola, médico oftalmologista, que tá ao vivo com a gente. A Luana Campos tem uma pergunta também pro nosso entrevistado, são sete e quarenta e seis. Fala, Luana. Doutor Luiz, bom dia. É verdade que usar lente de contato frequentemente reduz o grau de miopia? E mais uma pergunta aqui, que é mais uma consultinha, né? Tem problema dormir ou tirar um cochilinho assim de lente? Obrigada. Oi, Luana. Tudo bem? Não imagina. Seguinte, sobre a pergunta da lente, a lente, ela, em casos que o paciente tem a ceratocone, que é uma doença na córnea, onde a córnea vai ficando mais pontuda, a córnea é a seguinte, a parte superficial dos olhos, né? Tem um tecido transparente, a córnea. E quando o paciente tem uma alteração dessa córnea, usar lentes rígidas controla um pouco a evolução da miopia, né? Não é fácil, mas é possível estacionar o avanço da miopia usando o tratamento de lentes, sim, lentes rígidas. Não é aquela comum, a gelatinosa, não. Então, tem que ser indicado por um médico oftalmologista, acompanhado e tudo mais. Sobre a segunda pergunta de dormir ou tirar o cochilinho com lente de contato, com certeza, minha amiga, isso é um péssimo hábito. Você, o olho, não tem nutrição direta de vaso sanguíneo na córnea. Então, ele depende da troca de oxigênio, de nutrientes, através da lágrima. A lente de contato, ela barra essa troca. Então, você, quanto mais tempo no seu dia você ficar de lente, você tá diminuindo essa troca. E se você dorme com os olhos fechados de lente de contato, normalmente o paciente acorda com uma irritação terrível. Então, o risco de infecções, de feridas no olho aumenta muito. Por isso que o médico não recomenda dormir ou cochilar com lente de contato. Por favor, não faça isso, viu, Luana? Ele já sabe o que faz. Tá certo, doutor. Obrigada. Fiquei naquela dúvida. É, com certeza. Sete quarenta e sete, Cabelinho, tá aí, aniversário do dia. Também tem uma pergunta pro doutor Luiz Espínola, que tá ao vivo com a gente, médico oftalmologista. Fala, Cabelinho. Muito bem, Márcio, doutor. Um abraço pro senhor, obrigado pelas felicitações. Quero lhe conhecer e lhe entrevistar no Barradão, se possível, até domingo. Bom, a minha pergunta é a seguinte, o que piora a síndrome do olho seco e quantos dias dura o mesmo? Um abraço pro senhor e bom dia, viu, doutor? Ô, Cabelinho, quem sabe no Barradão domingo e a gente podendo tirar uns três pontos. Já pensou, Márcio, a gente ganha do Palmeiras? Nossa. Aí o pessoal vai achar, aí o pessoal vai achar que já é, poxa, é uma Libertadores, não é? Uma Libertadores. Do jeito que a gente tá otimista, mas isso é, futebol é um papo interessante pra outra data também, não quero, né, tomar o tempo. Vamos agendar. Cabelo, olha, Cabelinho, é, você é um cara muito carismático, repito os parabéns, você merece isso. Meu amigo, sobre a síndrome do olho seco, é o seguinte, a gente, a síndrome do olho seco não aparece do dia pra noite. Normalmente o paciente tem um histórico, né, um histórico de quê? De irritações, olho vermelho, ou até outras doenças reumatológicas, como lúpus e outras mais. Então ele tem já uma produção de lágrima ineficaz ou ineficiente. Agora, uma coisa curiosa, o paciente às vezes chega no consultório assim, ah, doutor, meu olho tá chorando muito e eu vou lá e tenho que dar o diagnóstico de olho seco. Mas como, doutor, se meu olho chora o tempo todo? Pois é, é controverso, mas é verdade. Você tem uma informação que chega ao seu cérebro dizendo que aquele olho não tá hidratado. Então o cérebro manda chorar o tempo todo. Então, tratando essa hidratação decentemente, o cérebro não vai mais mandar chorar. Então a gente tem que cuidar disso. A síndrome do olho seco é assim. Você tem uma sensação de vermelhidão, ardência frequente nos olhos, muitas vezes coceira também. A pessoa acorda às vezes de manhã com aquela sensação de que tem uma areiazinha no olho, um olho grudadinho. Então, os sintomas são basicamente esses. Mas também é outra coisa que tem um tratamento, um tratamento que não é do dia pra noite. A gente brinca que o tratamento do olho seco não é um tiro rápido de 100 metros. O tratamento do olho seco é uma maratona. O paciente precisa usar colírios, fazer tratamentos e esperar que esse resultado venha a acontecer, os sintomas venham a melhorar, durante um período de semanas, meses às vezes, entendeu? Então é um tratamento mais longo, mas também é muito eficaz. E a gente tem muitas formas de cuidar. Nas formas mais simples, mudança de hábito. A gente precisa falar sobre isso também, que hoje em dia, depois da Covid, a gente teve uma mudança de hábito muito grande. Aumento dos home offices, aulas online, reuniões online. A pessoa fica ligada no computador, no celular e na televisão, muitas horas do dia. Então isso aumenta a sensação de olho seco. Mas depois que você muda o ambiente, introduz o colírio, se ainda não funcionar, tem alguns procedimentos, seja eles térmicos, laser na pálpebra, estimulando a glândula lacrimal. Então, graças a Deus, tem também como cuidar. Agora o paciente precisa ser rigoroso no tratamento. Tem que seguir bem a risca, a orientação. Certo. O doutor Luiz, a pandemia afetou a saúde ocular das pessoas? Bom, não tenha dúvida. Vamos conversar das crianças. As crianças sofreram muito, porque você, antes, a orientação era não estimular a criança a usar tanto tela de computador, celular. Hoje em dia, o que você mais vê é isso. E na época da pandemia, os professores, aliás, meus parabéns aos professores também, porque venceram uma timidez, tiveram que aparecer nas telas, nas aulas online. Eles não são youtubers, eles são professores, e tiveram que disputar aquela atenção com a criança. Então, as crianças tiveram que ficar muito ligadas em telas, e com isso, forçando a visão intermediária e também a visão de perto, eles apareceram e aumentaram muito os casos de miopia precoce. Isso não é invenção minha, não, viu? Isso aí está nos vários jornais de saúde mundial, né, acusando esse aumento da miopia. Para os jovens e os adultos que também trabalham hoje, mais ainda, em ambiente de escritório, tem ar-condicionado, resseca os olhos, tela de computador, resseca os olhos, horas a mais de trabalho, porque quando você está em home office, você não tem aquela paradinha do cafezinho, você toma café na frente da máquina, você não tem aquela parada do almoço, você almoça. Então, assim, aumentou muito os problemas de olho seco, a falta de exposição, a luz solar, aquele passeio no sol, brincadeira com a criançada no parque, na praça, né, então, toda a mudança do hábito de vida gerou, sim, problemas visuais. As pessoas hoje têm pouco mais de dificuldade, tem os olhos mais frágeis, olhos secos, o fato de estímulo à saúde, né, ao ar livre, também aumenta a pressão, aumenta a catarata, tudo isso afetou a visão. Beleza, doutor Luiz Espínola, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, seja sempre bem-vindo e a gente agradece pela participação também dos ouvintes que mandaram pra cá perguntas e que a gente já tinha feito algumas delas. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, bom dia e bom jogo domingo, hein? Muito obrigado, imagina, você não sabe o prazer que foi conversar com a equipe de vocês. Tô à disposição sempre, domingo tamo lá. Valeu, doutor Luiz Espínola, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e doenças do olho seco, falando com a gente ao vivo aqui no nosso programa sete cinquenta e três, Luana Campos. O período de chuvas já tá chegando, né? Mas Salvador nunca esteve tão preparada, é que a Prefis trabalhou em toda a cidade. Foram cento e noventa contenções de encostas, instalação de sirenes, alertas por SMS e muita tecnologia, como o mais avançado centro de monitoramento do Nordeste. Tudo pra população dormir tranquila e ninguém precisar sair de casa às pressas. Faça a sua parte e vamos juntos enfrentar as chuvas. Prefeitura de Salvador. Valeu, Luana, sete cinquenta e três, eu vou pro intervalo, volto já antes daqui, ó, o Diego Souza mandou um áudio pra gente informando que a BR trezentos e vinte e quatro sentido Feira de Santana tá acontecendo a manifestação do MST, esse é meu caminho depois do programa, então vou dar um tempo aqui, mas eu volto já já pra falar também sobre trânsito com cabelinho, com mais notícias e a sua participação aqui no Pato da Sete é rapidinho, mas a gente volta já. Pra quem é de Salvador, o que é um governo presente? Pra mim é um governo que tá junto com a gente da hora de plantar até a hora de vender, né? Porque isso, isso produz resultado pra gente, pra nossa família, pra tudo. É, o trabalho do governo do estado gera renda e fortalece a economia das comunidades rurais e pra brotar água de qualidade, o governo garante mais abastecimento no campo e na cidade, porque na Bahia é assim, governo presente, futuro pra gente. Na hora de construir ou reformar, lembre, material elétrico é na Brumac, todas as marcas consagradas, as melhores condições comerciais, estacionamento próprio, ambiente climatizado e profissionais qualificados. Venha para número um em materiais elétricos. Agora, com alto atendimento para facilitar ainda mais o seu dia a dia. E tem mais, na Brumac você encontra também toda a linha de água, esboto e acessórios da Amanco. Brumac, Barão de Cotegipe Casada. Brumac, Barão de Cotegipe, Compre na Bahia Ferro, é preço baixo e qualidade pra você. Compre na Bahia Ferro, para depois você não se arrepender. Tem qualidade, entrega rápido, ferro para a sua construção, na sua casa, no seu começo a gente entrega, com rapidas para a Bahia Ferro, zap sete um trinta e três noventa, onze onze. Chegou. A Prefeitura de Salvador entrega o primeiro hospital municipal veterinário da Bahia pra cuidar, ô meu Deus, pra cuidar dos gatinhos e cachorritos mais tchutchuquinhos do papai. Desculpa. São equipamentos de ponta, atendimento ambulatorial e clínico, tudo para tratar as criaturinhas mais pichucas do mundo com todo carinho. Prefeitura de Salvador, colada com gente e com os pets também. Se você vai construir ou vai reformar, não vacile na hora de pintar. Seja verde, amarelo, vermelho ou azul, sua tinta está na VAP de Blue. Se você é pintor, arquiteto ou decorador, cliente da Puba ou Aracaju, excelente atendimento, com entrega e domicílio, você vai encontrar na VAP de Blue. VAP de Blue, tintas, pituba, boca do rio, estrada do coco, está precisando de tecnologia de ponta para sua casa ou empresa? Então conheça a RR Tecnologia, as soluções mais modernas em tecnologia e segurança eletrônica. Casa inteligente, CFTV, fechaduras digitais, redes, informática, Wi-Fi, sites, controle de acesso e muito mais. Vem ser feliz com a líder. Acesse RR Tecnologia ponto net. RR Tecnologia, líder em tecnologia na Bahia. Pra quem é de Salvador, o que é um governo presente? Pra mim é um governo que respeita nossas raízes e que incentiva a nossa cultura, porque é diferenciada. É, quando a gente une combate ao racismo com apoio à nossa cultura, todo mundo se encanta. O verão mesmo foi sucesso, com seis milhões e meio de turistas na Bahia e quase dez bilhões injetados na economia. Porque na Bahia é assim. Governo presente, futuro pra gente. Voltamos a apresentar Pauta das Sete. Sete horas e cinquenta e sete minutos, sete cinquenta e sete, Luana Campos, o filho de um sargento, foi sequestrado e assassinado em Salvador, Luana. Isso mesmo, Márcio. Um jovem foi sequestrado na noite dessa quinta-feira, dia onze, por traficantes e acabou morto no bairro de Pernambués. A vítima era conhecida como Guilherme, filho de um sargento da reserva da Polícia Militar. As informações são de que ele foi pego no final de linha do bairro, levado para uma localidade conhecida como Guiné e assassinado. Rondas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso agora é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Eu me despeço por aqui, bom final de semana a todos e até segunda-feira aqui no Pauta 17. Tchau, Márcio. Valeu, Luana, bom final de semana. Olha, um acidente agora reportado pelo Salomão, uma moto e um carro, agora na Hitor Dias, sentido Sete Portas. Tem vítima no solo, aguardando a ambulância do SAMU. Tá? Então, obrigado, Salomão, um abraço pra você. O Cabelinho tá nas ruas, tem mais informações do trânsito e das ruas de Salvador. Fala, Cabelinho! Já já tem Cabelinho, o Diego Souza, né? De São Sebastião do Passé, que mandou essa mensagem do BR-324, mas parece que é Feira Salvador e não Salvador Feira. Coloca aí o Diego Souza com a informação, por favor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luana. Bom dia a todos do Pauta das Sete. Diego Souza de São Sebastião do Passé. Mais um dia aqui de caminhada, manifestação do MST na BR-324, no sentido Feira Salvador. Eles já estão aqui na altura de Terra Nova, mais ou menos, e formando um grande engarrafamento na BR-324. Atenção aí pra quem sai de Feira pra Salvador. Tá bem congestionado. Um abraço a todos aí, bom final de semana. Valeu, Diego. Beleza, hein? Ufa, eu tô indo pro lado de lá. Sete e cinquenta e nove, Cabelinho. Agora sim, tá na área. O Magrini também tá aí na área, Magrini? Eu tô aqui, tô aqui, Márcio. Tô aqui. Ó o Cabelinho na área aí, Magrini. Deixa ele falar, deixa ele falar esse cumilão. Fala, Cabelinho. Muito bem, Márcio. Finalizando, então, o nosso Pauta das Sete, que é até nervoso agora. Finalizando o nosso Pauta das Sete de hoje, nesse dia maravilhoso na minha vida. Olha, Márcio, o detalhe aí que você falou, né, sobre os cachorros aqui na Cônego Pereira, eu estive aqui com o nosso amigo José Ivan Motorista, o pessoal de bombeiros já levou os cãos, no caso, um pitbull, né, José Ivan? Um pitbull e um hot vale. Já foi levado aqui. O veículo permanece no local, mas os dois cachorros aí, provavelmente já devem ter sido levados aí pro hospital veterinário e o trânsito aqui na Avenida Heitor Dias, totalmente livre. Márcio, detalhe, pra gente encerrar, o Pauta das Sete de hoje, prova de resistência no Big Brother e só tem Alane e Davi nesse momento concorrendo a um carro zero. A todos, bom dia, bom final de semana e muito obrigado a todos pelas felicitações. Continuamos na linha? Cabelinho. Calma, continue aí. Oi. Calma, calma. Eu quero saber, Márcio, se você está satisfeito com o café da manhã que ele prepara pra você. Não, de vez em quando ele vem pra cá com cada coisa, viu? Pelo amor de Deus. Eu quero distância, viu? Fica difícil, viu? Eu falei, eu falei com ele. Eu preparo com tanto carinho, rapaz. Eu falei com ele, não invente que Márcio é daquele tipo que o menos é mais pra ele. Isso, isso aí. Vamos fazer o trivial, né, feijãozinho com arroz. Ô, Márcio, você gostou da fatia de parida? Rapaz, fatia de parida é antiga, viu? Feliz aniversário de Cabelinho. Valeu, valeu, Magrini. Valeu, Márcio. Um abraço, feliz aniversário de Cabelinho. Um abraço. Um bom final de semana a todos vocês. A gente fica por aqui. Vem aí a super manhã da Itapuã com o Cláudio Magrini. Tchau, gente. Até segunda. Você acompanhou na sua Itapuã FM Alta das sete. Oferecimento, vai pintar, pinte na parte do Tintas, Prefeitura de Salvador. Colada com você no combate a dengue. Materiais elétricos e qualidade só na Brumac. Bahia, governo presente, futuro pra gente. RR Tecnologia. Soluções em tecnologia e segurança eletrônica. Acesse RR Tecnologia ponto net e precisa de ferro para serralheria e construção. A Bahia Ferro é a solução.